E aí, estão bem? Cansados? Um pouquinho, né? Então vamos lá, né? Pronto. Bom, eu acho que isso aqui vai dar um trabalho, viu? Alô, alô. Pronto. Tá meio caindo, mas vamos seguir. Bom, então galera, meu nome é Vitor Cardoso, eu sou diretor de arte da OCA Game Lab. É um estúdio lá da Bahia e a gente veio aqui apresentar um pouco pra vocês de como que é a direção de arte pra games. Isso é como que faz essa tradução da arte pra tecnologia de fato, né? Tá tudo bem, rapaz? Beleza? Pronto. Beleza. E também minha quest aqui, né? Na verdade, é compartilhar esses dois anos mais ou menos de desenvolvimento e ensinar um pouquinho pra vocês como que funciona isso, né? Como que esse mundo deve, né? Bom, é a terceira vez que eu já venho pra campus palestrar aqui, então é muito bom estar aqui de volta e compartilhando com a comunidade, né? Fazendo esse mercado de games crescer e meio que tornar mais fácil, na verdade, né? Porque, como é uma área ainda muito, vamos dizer, iniciante, né? Ter todos esses conhecimentos, né? É algo muito complexo, né? Não é fácil de ter acesso. Bom, mas vamos lá, né? Primeiro eu vou explicar pra vocês o que é de fato esse jogo, né? Árida, como vocês podem ver, é um jogo de exploração e aventura que roda, né? Que acontece lá na Bahia, no sertão baiano, né? No século XIX. Isso é, você controla uma pequena garota, Cícera. Pronto? Pode deixar aí. Beleza. Tranquilo. Obrigado. Então, como eu tava falando, você controla essa pequena sertaneja, essa pequena baiana chamada Cícera. É uma garotinha pequena que você tem que se aventurar, né? Nesse universo, né? O bacana dessa ideia, né? Que a gente tinha e começou, né? Na verdade, com o nosso gerente de projeto e game design, que é Felipe, que tá aqui lá na frente. Ele é historiador. E ele começou justamente a desenhar essa história. E a gente encaixou perfeito com a mecânica. Isso é, a gente tem o sertão baiano, que é algo bem único, que é escasso, que é difícil de viver. E ainda a mecânica de sobrevivência e exploração, né? Então, pra quem joga aqui muitos jogos de sobrevivência, Don't Starve, The Flame, The Fluid, Ark, né? E tem vários outros. Consegue perceber que você tem que craftar e, de fato, explorar aquele universo pra ter vários elementos, né? Então, a gente trouxe essa mecânica, que era perfeita, que a gente gosta muito de jogar, e trouxe pra essa narrativa e essa aventura. E aí, começou a criar esse jogo. Mas vamos lá. Você já sabe um pouquinho desse universo, né? Pra vocês visualizarem, eu vou passar um videozinho pra vocês terem ideia. E aí, eu vou passar um videozinho pra vocês terem ideia. Bom, esse é um pequeno teaser, na verdade, que mostra um pouquinho desse vídeo. desse universo, mas é um teaser, né? Então, não mostra muito o que é o jogo, né? Bom, mas vamos lá seguir, então. Ah, e outro detalhe. Tá bem ruim. Se tiver qualquer coisa, vocês já sabem que é o cabo aí. Bom, essa equipe, né? Oca Game Lab funciona com oito pessoas, né? Oito membros, né? No caso, né? Então, a gente trabalha com dois game designers, Felipe Pereira, e o assistente dele. Trabalho com dois artistas, que é eu e outro modelador RX3D. Um artista conceitual, que é um dos, vamos dizer, um dos membros também que começou o projeto, que ajudou a gente a criar todo esse conceito. Ainda tem dois programadores, e ainda tem a parte de áudio, dublagem, coisa do tipo. Beleza. Mas vamos lá. Como eu falei, né? É um jogo, né? Com uma narrativa bem profunda, né? E com um universo muito amplo. Então, graças a Felipe, né? Que além de game designer, ele também é historiador, ele trabalha com história. Ele conseguiu pegar esse universo bem rico, né? Desde a flora, né? A fauna, os alimentos que eram da região, personagens principais da história do sertão baiano mesmo, do Brasil, né? Naquela época. O cenário, o environment, os lugares. Enfim. Contos, histórias, lendas. E fez, de fato, uma pesquisa bem ampla. Com todas essas informações, a gente conseguiu conteúdo para várias coisas, na verdade. A gente conseguiu tanto vislumbrar o que seria, de fato, a estética do jogo, quanto até quais mecânicas seriam interessantes explorar, né? O que a gente pode fazer com tudo isso que a gente conseguiu. E com isso, a gente passou para outra etapa. Como que é, vai transformar isso, né? Tudo de campo das ideias, né? Ah, não pode ser tanta coisa. Como que a gente vai, de fato, criar esse jogo? Nessa época do jogo, a gente, né? Do processo, né? Do desenvolvimento. A gente não sabia se seria 2D, 2.5D ou 3D, né? Então, meio que a gente foi descobrindo o que seria esse jogo, de fato. Bom, minha função, né? Como é direção de arte, né? Eu já tinha que vislumbrar o que seria o do jogo antes mesmo de saber para onde que a gente ia. Então, a gente já começou a traçar, né? Alguns, vamos dizer, alguns guidelines, né? Alguns guias para isso ir para alguma região, né? Para algum lugar. Aí eu trouxe muito das minhas inspirações e das minhas, vamos dizer, né? Das minhas referências, né? Que é muito cinema. Então, eu trouxe todas essas referências, que é o estilo que a gente chama de blue e orange, né? Que é azul e a laranja, né? Que é muito usado em vários filmes para justamente trazer para esse universo. O que eu achei que ia casar muito bem, justamente pelo cenário, né? Que o sertão é justamente esse vermelho e amarelado do chão com o azul, né? Incrível do céu para esse ambiente. Inclusive, usando essas, vamos dizer, direções, né? Que a gente tinha que, que eu queria colocar no jogo, né? Além disso, eu queria também trabalhar com bastante textura. Isso é, tornar tudo isso muito ruidoso para justamente trazer algo meio poroso daquele ambiente, né? Algo bem terroso, né? Da terra, da areia mesmo. E meio que até isso começou a virar um... Alimentar a gente para criar o nome de árida, de fato, né? A gente não sabia para onde que seria o nome também árida. No início era Projeto Sertão. Então, até a gente descobrir várias coisas, foram meses e meses de desenvolvimento. Além disso, né? Da textura, né? A gente queria trabalhar com bastante contraste. Trabalhar com o blue, né? Isso é, esses efeitos luminosos de brilho, né? Para trazer alguma fantasia a mais para o jogo não ser tão real, né? Tão boring, né? Trazer essa fantasia a mais e deixar divertido, né? E também com esse aspecto de vinheta. Vinheta é justamente essa bordinha preta que fica ao lado. É meio uma linguagem bem de documentário. Mas também que era bem interessante colocar no jogo. Era bem pertinente. Então, com esses guidelines, aí eu já comecei a ter algumas ideias para onde que a gente poderia ir. Sem saber se é 2D ou 3D ou seja lá o que for. Bom, esse daí foi o primeiro esboço que eu fiz lá no início, na primeira semana de trabalho. Era bem rudimentar, bem tosco mesmo, bem feio, como vocês podem ver. Mas eu já queria trabalhar justamente com nuvens, né? Com o céu bem azul e esse contraste do chão com o céu. As nossas referências, como eu falei, né? Tem Journey, a nossa referência é um formato por Journey. Aquele jogo do PS3, PS4, no caso. Que é incrível, né? Tem uma cinematografia incrível. E além do Journey, também tem o The Frame The Fluid. Que é um jogo também de sobrevivência bem bacana. E também o Don't Starve, que é outro jogo também sensacional, mas era 2D. Então, eram outros aspectos, né? Bom, isso aí era o início. Era bem tosco, mas já serviu de uma linha para a gente caminhar. Tanto a parte da HUD, né? Como vocês podem ver, tem Don't Starve, tem um pouquinho de The Frame The Fluid também ali. E outras linguagens, né? Bom, beleza. A gente já sabia mais ou menos como seria a diretriz, os guidelines. Mas a gente sabia o que era a Cícera, mas não sabia o que era a estética dela, né? O visual dela, né? Então a gente começou a criar ela, né? Esses boços, né? Então, uma das nossas escolhas para o time foi justamente o nosso artista conceitual Bigode. Bigode é um artista conceitual incrível, mas antes de tudo, ele é um dos principais grafiteiros do Brasil. Ele mora lá na Bahia, mas também ele já viaja para o mundo inteiro. O troço dele é bem único, né? Como a gente fala, né? Porque ele trabalha muito com sapos, com anfíbios. E ele gosta justamente de trazer esse aspecto, né? Essas características para o personagem. Então você pode ver aqui o pé e a mão, a cabeça tem um formato muito único, né? Diferente para o personagem. E aí a gente começou a desenhar, meio que, traçar essas linhas para o personagem. E aí foi se tornando a Cícera, né? Como a gente conhece hoje em dia. Naquela época, a Cícera era bem mais velha, né? Como você pode ver. Era bem rudimentar, né? Mas a gente queria trazer, de fato, esses traços de responsabilidade. Uns traços mais corajosos, né? Já que é uma criança que vive no sertão. E ela e o avô dela apenas. Então ela tinha que ser mais dura, né? Ela tinha que ser, vamos dizer, mais responsável pelas coisas. Sem perder também a sua criancice, né? No caso, né? Sua liberdade criativa, né? Inventiva. E aí a gente começou a brincar com essas expressões dela, né? Aqui ela já estava um pouquinho mais nova. Mas ainda a gente estava meio que entendendo como seria ela. E entendendo todas as suas variações, né? E suas roupas também e estilos. Bom. E aí a gente começou, de fato, a construir isso, né? Pegar desde as suas referências, né? Do grafite, né? O estilo cartoon, o estilo fantasia. E entender como que ele pegaria todas essas características, né? E trazer para o jogo, né? E aí a gente começou a brincar, né? Com as formas, né? Com a proporção, silhueta, cores. E também, né? Colocando os limites técnicos também para a gente não ir muito além, né? Porque quando a gente modela, né? Em 3D, a gente é... Primeiro lugar que todo mundo fala, Ah, não, bora para o ZBrush e começa a fazer lá. Mas para jogos a gente não pode levar uma brincadeira dessa forma. A gente tem que entender muito bem para onde que a gente vai. Qualquer as limitações. Então a gente tem que já meio que traçar qual que vai ser o nosso rig, né? Isso é, como que vai ser os nossos ossos, as animações e o nosso skin. Para saber justamente como que a gente vai colocar, integrar lá na InJine, né? No motor, né? No caso, né? No caso nosso é o Unity. E a forma, de fato, da personagem, né? Mas foram vários meses até chegar nessa... Foram uns 3 meses de chegar até na versão final, porque foi teste de proporção, testes de cabelo, testes de tecido. A gente estava tentando entender se a gente conseguiria mudar a roupa dela e ainda ser otimizado, né? Ou não, né? E começou a ver vários problemas e começar, de fato, a definir o que seria a pipeline, no caso, né? Uma coisa interessante desse processo, aí foram já 3 meses, aí a gente quer fazer muitas coisas rápido. A primeira versão de Cícera foi, na verdade, gerada de um Goblin que a gente pegou na internet. Pegou um modelo de Goblin e começou a modelar só para... Bora integrar, bora testando a mecânica, prototipar isso para ver se vai ser legal. E aí o primeiro modelo mesmo, que era mais ou menos isso, era de um Goblin bizarrão, mecânica e a animação toda quebrada, mas era para testar de fato se era divertido. E aí vocês podem ver também que a cabeça dela também vai mudando de tamanho também, porque a gente começou a comparar o que era de fato a proporção real humana, né? E também para umas linguagens mais cartoon, uma linguagem mais única da gente. E aí começou a comparar com o filme da Disney, comparar com vários elementos já do universo do entretenimento para saber para onde que a gente ia adequar ela. E aí a gente chegou até no resultado final, né? De Cícera. Desde as bases de referência, como eu falei, das características dela, a personalidade, né? O que ela usaria de roupa, até o grafite, né? Do estilo de fato essencial da nossa linguagem, até o estudo de proporção, características, até chegar no resultado final, do render final. Essa é mais ou menos Cícera, né? Nesse pipeline dela, no início, foi realmente algo bem amplo, demorou um pouco para a gente entender para onde que a gente ia, mas foi essencial. Vamos lá, aí depois a gente começou de fato a entender como seria reaplicado para outros personagens, né? Depois dela foi para o avô dela, né? O Tião, que cuida dela de fato, com outras referências, com outros tipos de personalidade, com outras características, né? Desde ele bonzinho aqui, né? Até meio ranzinza, meio chato, já na versão final, né? Já sentadinho no banco, já descansando, e o que ele de fato seria. De novo, né? Cada um personagem tem um aspecto mais único, né? No caso, é algo que de fato destaca ele e traz carisma também, né? Traz uma coisa mais humana e, vamos dizer, engraçada, né? Tião já tem um cabeção enorme, né? Então já é bem mais legal, já a gente vê e interagir com ele, né? Um pé também desproporcional. Enfim, e até as roupas dele também, né? Bem aquele velho chato, né? Com a calça lá centro ao peito, né? Vamos lá. E aí depois os outros personagens também, né? Os outros NPCs que a gente foi colocando na história, né? A mesma coisa, referências, a proporção também já adequada, né? Características, e cada um do seu personagem, né? Aí tem o Padre, no caso, Firmina e Almira. São outros personagens na nossa história também. E cada um com o seu estilo, jeitinho. Uma coisa também bacana, que a gente queria quando estava fazendo esse projeto, quando estava desenvolvendo ele no início, a gente foi brincando no brainstorm e falou o que iria acontecer se a gente colocasse uma albina no sertão no século XIX. E aí, porra, ela ia se acabar demais, né? Com o sol da porra, a albina naquele tempo não existiria. Mas a gente começou a trazer isso e começou a brincar com a narrativa e com as quests que giram e rodam em torno dela. Bom, esses são alguns personagens, né? E com isso a gente começou a ter ideia de como seria a pipeline, né? Isso é, como seria, de fato, o fluxo de trabalho para a criação desse jogo. E aí a gente já começou a pensar, beleza, a gente já tem alguns personagens, já sabe para onde que vai, mas como que vai ser o mundo, né? Quais que vão ser os requerimentos, né? As limitações desse universo e como que vai ser a escala dele, né? Nosso jogo ia ter, quer dizer, essa dinâmica Tempo ID aí, a gente começou com o início, mas a gente acabou colocando ele no próximo jogo. A gente desativou essa mecânica. Mas a gente teria, quer dizer, tem, né, objeto dinâmico, é um mini mundo aberto, né? Não é algo amplo também, como The Witch, nada do tipo. Mas já é um mundo aberto, já é interessante, já. Um tamanho bem trabalhoso e bem bacana de você ver lá. E tem os sistemas também, né? Suas variedades e volumes, né? Isso é, aí por ser um mundo aberto, né? Então tem vários objetos ao mesmo tempo, com muitos polígonos. A gente teve que usar um shader, né? Compartilhado. Isso é um shader bem otimizado, bem programado e que seja distanciado e com baked, né? A gente vai seguir isso aí. Eu vou apresentar para vocês esses detalhes mais na frente. E com 5 a 30K de TRIs. Isso é, os modelos tinham que estar realmente bem otimizados. Mas esse daí é justamente o nosso espectro de limitações, né? E a gente tinha que conhecer. Outra coisa também para deixar claro aqui na palestra para vocês é isso tudo agora parece muito linear, mas na hora que você está desenvolvendo é muito caótico. A gente ainda não sabe muito bem quando a gente está começando a fazer o personagem. Não sabe como que vai ser a integração. Não sabe como vai ser a otimização. Não sabe quando que vai ser o mundo aberto. Se vai estar com 30 a 60 FPS. É realmente bem confuso e bem louco. Mas vai caminhando e você vai entendendo o que é do seu jogo e como que você vai fazer para justamente criar essas linhas, né? Essas guidelines para ser algo mais, vamos dizer, efetivo e eficiente, né? E ainda bonito, né? Como eu falei, né? Entendendo melhor como seriam esses aspectos, a gente começou já a renderizar. Isso é entender como que seria pegar esses objetos e levar para o Unient e como seria essa otimização, né? Como funcionaria os processos de tanto da GPU, né? Quanto que a GPU ia renderizar isso, como também a própria CPU, como que a própria CPU do computador também renderizar. Isso é, um renderizamento paralelo, né? E a gente começou a brincar com isso, né? Tanto da primeira parte, né? Do G-Buff, que é esse daqui e esse daqui, que aí justamente já meio que mostra como que é o processo, né? Primeiro eu renderizo os detalhes, né? As folhagens, depois o céu, depois o terreno, de fato. E aí vai seguindo para as silhuetas e a iluminação. Depois o 3, que é justamente como eu falei, a iluminação, as buffets da iluminação, que aí já vocês começam a entender como que é o campo de profundidade, o que é sombra, o que é luz, e definindo os detalhes, né? Depois dele, a gente vai para o processamento, no caso que é os controles de cores, de saturação, como que funciona a silhueta, como que é os detalhes, de fato, da textura, né? Tem uma série de processos aí internos que a gente vai calculando. E depois, vamos até o final, que é justamente o, vamos dizer aqui, é um dos aspectos do HDR, o anti-aliasing mesmo, para melhorar a qualidade do visual do jogo, né? Cadê esses milissegundos aí? É justamente para a gente otimizar como que fica no profiler do Unity, né? Como que é justamente, o desempenho do jogo na hora de renderizar tudo isso e jogar ao mesmo tempo, né? Então, cada milissegundo conta muito para a gente. E fazer tudo isso dentro da Unity é algo bem complexo, não é fácil, porque não é um motor criado para o jogo, né? Diferente de uma DICE da vida, de um, sei lá, de uma, qualquer jogo AAA desses da vida, que é uma mecânica de um motor, né? Específico para o jogo, né? O nosso é a Unity, então, você tem que atender várias demandas e fazer isso aí encaixado dentro desse motor é bem complexo. Bom, a gente entendendo como que é o processo de renderização, né? Como que é o processo de personagem, construção, entendendo as animações, enfim, todo esse espectro, né? Do jogo, a gente começou já meio que criar alguns propres, né? Alguns assets, né? No caso, pedra, né? Moita, né? Casas, integrar lá e começar a entender como que funcionaria isso dentro do jogo. Como eu falei, no início é algo muito louco, a gente não sabe ainda quais mecânicas ficam, quais mecânicas vão sair, como que vai ser a iluminação do jogo, enfim, no início é bem confuso, mas depois você vai entendendo, depois de, sei lá, uns oito meses, você começa a entender o que que é o seu jogo e aí você começa a criar esses parâmetros, né? Então, nos assets, como a gente pode ver, a gente já consegue entender que nossos assets tem que ter entre 1.000, né? 1K, né? De 3 a 15.3. Tem que ter material compartilhado, né? Tem que ter um assets já estupado, isso é, um assets é justamente o PNG, né? Com todas as texturas para otimizar esse processo. Tem que ter os LODs também, né? Em 4 níveis de LOD. LOD, para quem não conhece, é Level of Details. Isso é, é o controlador, né? O componente que controla os detalhes baseado na distância. Isso é, se o player está perto, ele tem que mostrar um objeto com o máximo de polígono, de textura e qualidade. Se o objeto está muito longe, ele pode pegar justamente o último nível, né? desse objeto, né? Último nível desse LOD e colocar com pouquíssimo polígono, né? Com pouquíssimo, triste, né? Com uma textura bem ruim e de fato ser um objeto bem tosco, né? Lá distante, mas não tem problema. E aí, separando as suas categorias também, né? O que vai ser de fato pelas mecânicas, né? Se vai ser um observable, se vai ser um collector, se vai ser um cenário, né? Um estático ou se vai ser algo interagível, né? E a partir disso, a gente vai construindo as suas especificações, né? A gente começou a organizar isso no Trello e ficou bem mais fácil para a gente entender para onde que cada coisa ia no level. Fazer um mundo aberto é tão complexo, né? Às vezes é tão difícil que a gente começa a fazer essas coisas e não sabe ainda direito para onde que vai cada coisa, para cada lugar que vai no level, né? De fato. E como vai ser a composição, como vai ser o controle da imagem, se vai ser algo realmente visual incrível ou não. Então, aí primeiro cria todos os assets e depois começa a brincar nessas composições do cenário. Beleza? Deixa eu ver. A gente começou a organizar isso aí no Trello, viu? Ficou bem mais fácil. Só para deixar bem enfatizado isso. Depois disso, a gente tinha outras coisas também a resolver. Não adianta a gente sair criando personagem, assets propres, o universo todo, sem a gente saber o que é de fato importante, né? Isso é, qual é a prioridade daquele objeto? Isso é, se a gente faz tudo em uma alta qualidade, isso é, se a gente faz uma pedra com uma qualidade incrível, com uma textura incrível, tudo incrível nela, aí a gente começa a imaginar que ela também é interagível. Eu vou chegar perto dela e começar a tentar apertar vários botões. E às vezes não é isso, às vezes ela não tem uma mecânica. Então a gente tem que entender, começar a entender o que de fato é importante e o que não é importante no jogo, para justamente a gente controlar a estética dele, para justamente meio que ajudar a direcionar o jogador, para entender o que é de fato interagível ou não naquele universo. Então é bem complicado para a direção de arte, porque às vezes você tem que pegar um objeto, a qualidade está massa, mas você fala, poxa, vou ter que colocar isso daí feio, vou ter que deixar mais feio para não parecer que é interagível. E aí um dos exemplos da cerca, que eu trouxe aqui, a gente tem que controlar justamente a contagem dos polígonos, o TRIs, a textura dela, qual o tamanho da textura e a qualidade, reduzir a saturação e a luminosidade dela também, como vocês podem ver aqui no controle de Lego, para justamente já meio que intuitivamente, algo meio no cérebro do jogador, passar para ele que aquilo dali é só cenário, que aquilo dali não tem interação nenhuma. Além disso, também trabalhar nos componentes dele de escala, do Lodge Group, que é o componente do Level of the Tales e o Collider dele. Aí eu trago só uma, para vocês entenderem o controle dos TRIs, para vocês verem que realmente é pouco TRIs, é bem torto, mas é para ser torto mesmo, para justamente o jogador entender que aquilo dali é só uma cerca, é um obstáculo, não faz nada além disso. e a gente começou a controlar isso. Essa é a cerca, vamos lá para o próximo. Beleza, e para os objetos que têm importância, como que a gente faz? A gente tem que, de novo, controlar os polígonos, para quem não entende polígono, polígono é justamente essas faces, esses TRIs, que formam o objeto. Cada um TRIs desse, é uma contagem, é um render a mais, é um draw call a mais, enfim, é mais processamento para a GPU, isso é para a placa de vídeo, e para o seu CPU, isso é, para o computador processar essas informações. Fazer esse controle, a gente sabe que, para objetos de baixa prioridade, a gente pode colocar isso no mínimo, a gente pode deixar todo tosco, quadradão, que não tem problema, mas para os objetos que têm importância, a gente tem que começar a levar isso, já subir para 3K, 15K, e olha lá. Controlar a textura também, na cerca, a gente está trabalhando com 256 de tamanho, de qualidade, já no Mandacaru, que é esse objeto coletável, que é tipo um cacto, a gente está trabalhando 512, e aqui também a gente tem que controlar a suturação e luminosidade, se lá a gente abaixa isso, reduz, aqui a gente tem que aumentar para justamente fazer o jogador entender que aquilo é o interagível, falar que, ah não, aquele objeto ali é algo que você pode chegar perto e interagir dele, sem problemas, isso através justamente da estética que a gente faz isso. E além disso, a escala, o load group e os colliders, como vocês podem ver, mas como um objeto complexo, um objeto de prioridade alta, que é interagível, aí tem outras componentes, tem os scripts e tem os efectos. Os scripts é justamente como ele vai funcionar, vou mandar a Karou aqui, que ele é justamente quanto ele vai dar de vida, quanto ele vai tirar de vida, para onde que ele vai, se interagir, coisa do tipo, e também qual que vai ser a interação dele, se vai ser uma enxada, se vai ser uma faca, como que vai ser essa interação. E além disso, a gente também tinha que passar outra estética também para justamente ajudar esse feedback do jogador. Isso é, quando o jogador chega perto, o rim do shader, isso é esse amarelado do shader, do material do Mandakarou, ele é destacado, fica mais amarelado, e essas estrelinhas, essas partículas, ficam piscando para justamente ajudar ele a entender que aquele objeto ali tem importância e é para ele chegar perto mesmo. Uma das referências para a gente trazer essas partículas aí foi justamente o Zelda, The Brave of the Wild, que eles fazem muito isso, tudo que é interagível lá, uma plantinha, um coxo, um cavalo, tem isso lá para informar que é algo interagível. E isso aí é justamente o pop-in-line dos sarsets, tanto de baixa importância até do alta importância. Mas voltando para a animação, vamos lá, como que é a animação, os personagens têm que ter carisma, e é uma coisa que a gente já estava falando desde o início do projeto, a gente quer que essa personagem tenha vida, seja engraçada, seja estrambelhada, seja criativa, seja corajosa. Como que a gente faz isso? Isso aí a gente estava justamente desenvolvendo e criando essas limitações para justamente dar essa liberdade para a gente. Quando a gente começou a modelar ela, já pensando no Higa, a gente já meio que começou a imaginar, vai ter que ter controle facial, vai ter um IK e FK bem otimizado, isso é, um controle das pernas e braços bem otimizado para a gente ajudar essa animação bem ampla. Vai ter bastante joints para justamente permitir a gente ter esse controle, isso é, nos lábios, nos olhos, na mandíbula, enfim, em cada objeto, em cada partezinha do corpo. E tem essa variação, eu coloquei 32 a 126 joints porque tem animais, então alguns animais tem bem menos, então tem, sei lá, os bodys devem ter cerca de 50 joints, já a personagem já é o máximo mesmo. E para tudo isso, justamente ter 4 a 8 states, isso é, variações desde o Aido, que ela fica parada, descansando, até o correndo, até o pegar o objeto, embaixo, em cima, cada uma dessas variações. Comportamentos, também, então, uma coisa é os states, outra coisa é comportamento, então ela empurrar, como ela faz aqui, empurrando a cerca é um comportamento, pegando água na cacimba, pegando água também no poço de água, é outro comportamento. E cada uma dessas variações, e os diálogos também, que estão na hora de conversar, ela também tem que gesticular, meio que passando essa expressão, essa emoção, no caso. E aqui é um pouquinho no processo de animação, aí no caso, ela empurrando a cerca. É muitos controladores, mas também era necessário ter isso, para justamente passar esse carisma, através da animação, e mandar para o yunt de fato. Teve vários problemas nesse período, porque o yunt, como eu falei, é bem limitado. Então, não adianta nada você ter 126 joints, quando você joga para o yunt, ele limita as influências, isso é. A gente, no início, não sabia disso, porque também era o yunt 5.2. Só depois que a gente foi saber isso, através do manual deles, que era, o yunt só permite três influências por joint. Então, às vezes, ela ficava bem distorcendo, você mexia a cabeça, a cabeça na animação que aumentava e obedecia. E aí, tinha umas variações bizarras. A coluna, fazer umas coisas estranhas. No Maya e no Blender, funciona lindo, funciona perfeito. Bacana semana para o yunt, é uma loucura. É uma vértice que vai lá para bem longe, para não falar um palavrão. E umas coisas bem estranhas. Bom, além também das UVs, e que ficam também outros comportamentos bem complexos. mas eu dei a animação. Com isso, a gente teve uma ideia, justamente, que seria os personagens, os assets, os props, como seria o terreno, como seria a flora, a fauna, como seria cada coisinha dessa. E a gente começou a entender quanto tempo a gente demorava para criar cada coisa. E aí, de novo, no processo é muito caótico, não dá para a gente definir para, ah não, deixa eu hoje parar o dia e desenhar como vai ser a minha popline. vamos lá fazendo, o modelo aí, pega a animação, vamos lá fazendo essa textura. E não consegue direito, vamos dizer, externalizar e deixar isso linear. Mas chega um período que a gente começa a entender de fato quanto tempo demora a criação de personagem, quanto tempo demora para criar uma pedra, quanto tempo para fazer um terreno, enfim. eu gosto de passar esse slide aqui porque todo esse processo até hoje, na verdade, muita gente pergunta para mim, poxa cara, por que você não usa o ZBrush? Por que você não usa o Substance? Por que você não usa, sei lá, começa a pegar um bocado de programa away aí e começa a perguntar e por que você não usa, cara? Aí eu falo, cara, se eu coloco um ZBrush aí vai aumentar mais 10 a 20 horas de fluxo de trabalho. Se eu coloco aí o Substance vai aumentar mais 10 a 20 horas de trabalho. Um personagem que já é algo longo. Hoje em dia a gente já faz um personagem em duas semanas. Se eu coloco isso aí tudo, volta a ser de novo dois meses para fazer um personagem. Então, quanto mais programas você coloca nesse fluxo de trabalho, mais tempo é e mais dinheiro é. Então, quando eles perguntam, eles falam, poxa, por que você não usa o ZBrush? Aí já meio que cansei de falar isso já, eu falo, é velho, não dá. Tem que ser algo otimizado, mas ainda mais uma equipe pequena, só eu e mais outro artista. Não é uma equipe de 300 pessoas para modelar uma bota, não. A gente tem que fazer mil coisas ao mesmo tempo. Então, é algo que a gente tem que ficar controlando para não dar o passo maior que a perna. Bom, dito isso, aí traz justamente essa linha do tempo, essa pipeline, desde as referências, do concept, ao modelo, que aí tem que controlar a quantidade de polígonos, já preparar dentro do Maia, como que vai ser a hierarquia para que eu não exportar para o Unity já ir tudo certinho, agrupado, com os componentes corretos, os LODs funcionando direitinho, os pivôs também para não ficar algo bagunçado flutuando e estar voando no mapa, os materiais também para já ir otimizado, os Vs também para funcionar também direito também para não ficar algo bagunçado, ficar algo bizarro. Enfim, as texturas, como que eu falo também aqui, trabalha com PNG e TGA, PNG é tudo que é de fato do universo e TGA é tudo que é partícula no jogo. O TGA a gente consegue trabalhar outros canais, então é mais fácil para partículas. A textura varia de 256 até 2K, de tamanho. A pintura foi feita no Photoshop para justamente pegar esses brushes de grafite, trazer isso para o jogo de fato, trazer algo mais único e também pelo fluxo de trabalho também, ser algo mais rápido. Trabalhar com Back Shadow também para otimizar nosso processo também de iluminação e sombra lá no Maia. Depois passou para o RIG para justamente a gente colocar isso tudo num aspecto otimizado dentro do Maia também para ter 3 violências por bone também, ter controles faciais, ter IK e FK. Isso aí também é interessante que quando a gente começou a fazer a personagem a gente fez 3 testes. A gente criou nosso próprio RIG que era bem rudimentar mas atendia nossas limitações e depois disso a gente começou a fazer outros testes. Fez o nosso RIG, pegou outro RIG do Maia mesmo, aquele RIG automático do Maia mas também não cumpriu nossas expectativas e pegou o terceiro que foi o RIG do End. RIG do End é um RIG usado para estudo mas a gente pegou ele, desconstruiu e trouxe para nossas necessidades e começou a fazer modificações. Isso ajudou muito o nosso pop-line. Depois nas animações, comportamentos e até levar para o unit de fato em todos os apexos. Trabalha com load group, sem transição de fade para não gerar mais draw call, deixar otimizado também. Trabalha com os scripts, renderers, enfim. E trazer toda essa pop-line para o jogo. Depois começou o trabalho com os materiais, como que a gente faria essa separação. Trabalha com quais materiais e shaders vai ser os olhos, a boca, quais vai ser o tamanho dos personagens, os itens, qual material e shader vai ser usado. Uma coisa importante, antes a gente começou lá no 5.2, a gente começou a usar o Uno Shader e depois quando a gente vai aumentando, isso é, atualizando o unit, a gente passou a usar o Shader Forge para justamente dar uma, vamos dizer, deixar o processo mais rápido também com qualidade. O Shader Forge hoje em dia é gratuito e o Uno é pago, mas vale total a pena vocês darem uma olhada e trabalhar e brincar com eles. Bom, depois de dividir os materiais em Nature e Building justamente para colocar o Atlas lá dentro e trabalhar com o Shader compartilhado e outra coisa também que me pergunta muito, ah, porque esse é um mapa, seus materiais não tem especular, não tem normal map, ela fala, de novo, keep simple, simplificar o workflow, não dá para a gente colocar normal map, especular, colocar smooth, não dá, não tem tempo para fazer tudo isso ainda mais com dois artistas, então, de novo, tem que ser simples e com qualidade, então você não entrega o projeto, então, tem que ter que controlar e expulsar a galera também as expectativas que a galera chegar lá querendo fazer nenhuma coisa. Aí eu tenho os materiais dos animais, os terrenos, aqui são alguns só, tem muito mais que isso. vamos lá, passar, os shaders também, como eu falei, a gente quando começou também a fazer o jogo a gente queria trazer alguns shaders bem específicos, isso aí, a gente trouxe o Nature Wave e o Buildium Wave, isso é, é um shader que movimenta, isso é, além da animação é uma coisa de programação que movimenta as faces e as UVs para deixar algo bem mais vivo, e também trabalhar com um shader para algo também deixar algo mais translúcido, e também com movimento. Isso não é animação, isso é programação, mas também é bem interessante de trazer para o jogo. Isso você pode fazer justamente no shader forge ou se você manja de GPU, de, vamos dizer, de shader mesmo, você pode programar isso também na mão. Mas o shader forge é incrível, você pode fazer isso em notes, você pode só ir arrastando objetos que você programa. E depois, a gente passa para a iluminação, que aí você tem direito, tem que fazer também. Além de tudo isso, tem que controlar também a luz do jogo, trazendo a luz direta para isso é justamente o sol, trabalhar com sunshafts, isso é aqueles saios de sol translúcidos. Trazer o environment light também, isso é junto com o environment light, que a gente chama, também trabalhar com fog, isso é como que é o campo de horizonte também. Com cubimap também para ser o céu, isso é com projeção de nuvens também com rotação, para também ter um aspecto vivo também do ambiente. Isso tudo, você começa a controlar a iluminação do jogo e também dar outra estética também, ajudar ainda mais o visual do seu jogo. Aqui tem uma ideia dos aspectos gerais, trazendo todas aquelas informações, trazendo o occlusion também, que você também tem que controlar artísticamente para ver o que vai ficar visível, o que não vai ficar visível. A distância da sombra também renderizada, isso é, se a gente começa a renderizar a sombra toda do universo, já era, o jogo crash, então você tem que começar a renderizar, não, a sombra vai estar renderizando aqui, mas aquela sombra dali não vai estar renderizando, então a gente tem que controlar a distância da sombra também. o detalhe do terreno também, a gente tem que também configurar isso, isso é, gerenciar também a qualidade, tipo, de uma graminha está aqui, está em perfeitas condições, mas a graminha lá de longe está já em ruim em qualidade, está em péssima qualidade. O far também é a distância de renderização da câmera, o fogo que é justamente o ângulo da câmera, tudo isso são coisas que a gente tem que controlar e ficar ajustando para justamente ter uma estética boa, ter uma qualidade legal, sem objetos ficarem sumindo no mapa e ainda é otimizado. Então, é uma coisa muito maluca, é muitas coisas, mas é, é isso que vai controlar a qualidade, a direção artística e a estética do jogo. É isso, é muita coisa, o tempo já está correndo, tem poucos minutos, mas, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida vocês podem mandar e-mail para a gente, nossas redes sociais, nosso discorte também a gente tira muita dúvida, também é aberto, vocês podem chegar inclusive lá e pedir que aí para jogar, que está em beta, quer dizer, em beta não, já está para lançar, mas vocês podem já ter acesso já lá na Steam, já está na Steam já para vocês jogarem já também, beleza? É só pegar essa key e é isso que eu tenho tudo para falar com vocês, beleza? E agora eu deixo... Beleza. Valeu, galera? E agora eu abro para perguntas para a gente tentar ajudar e enfim, beleza? Boa noite. Boa. Primeiro, parabéns pelo jogo, está bem bacana. Uma dúvida que eu tenho assim é principalmente em questão de como que vocês fizeram para reunir, para iniciar mesmo a empresa de vocês, para reunir cada uma das áreas, principalmente a questão de dicas que vocês dão para quem está iniciando, principalmente para quem não é de polo igual São Paulo, vocês são da Bahia, que você disse, né? Isso, exato. Eu sou de lá de Minas, então assim, já não é um polo de desenvolvimento, então, como que vocês começaram a empresa e como que vocês veem para quem não é de um polo de desenvolvimento? Beleza. Então, eu já estou da área já, eu já trabalhava com jogo, já tinha outro estúdio antes da OCA, era meu estúdio também, eu já fazia outros joguinhos desde 2D, em Flash ainda, lá para o site Newgrounds da vida, aquele site portais de jogos em Flash, e aí a gente começou lá na Bahia, começou a criar uma associação, um coletivo, eu e Felipe, e aí ele tinha o estúdio dele, eu tinha o meu, e a gente começou a meio que se conhecer e organizar todo o cenário. Nessas vira e mexe da vida, acabou que meu sócio foi para fora, e aí eu fiquei sozinho na empresa minha, e ele também já estava já em transição também, já querendo montar uma coisa mais, vamos dizer, do estilo dele. E aí a gente começou, conversado, eu mexo, e aí começou e falou, é, aí a gente combina e começou a rodar de fato isso. Aí em 2015, ele trouxe essa ideia para mim, ele falando que já tinha já escrito, já tinha conseguido captar alguns recursos já, justamente pela skill dele de historiador, de essa profissão dele de fato. E aí a gente começou a conversar sobre esse projeto, sobre a empresa, e aí começou a meio que visualizar, beleza, quais áreas a gente precisa. Ah, eu quero fazer esse jogo, eu já meio que pensava como seria o estilo visual. Ele falou, ah, e ele também já queria trazer bigode também, que é o grafiteiro. Então já, não, bora pegar esse cara porque ele é ótimo em grafite, é ótimo já nesse conceito. Bora pegar aquele cara porque ele também é ótimo em balanceamento, em live de jogo. Bora pegar aquele cara de modelo também, porque também é bem assim. Mas esses caras, a gente só foi conhecer indo para a Game Jam. Então, tipo, a gente tinha que conhecer os caras, e quando conhecia, a gente queria testar ele, falava, bora na Game Jam, fazer um projeto e se conhecer e ver como vai ser o fluxo de trabalho. Então foi meio dessa forma que a gente montou a equipe, a empresa e esse projeto foi começar a desempenhar. Beleza? Oi? Isso, isso. Hoje em dia, a gente trabalha full time, mas na OCA mesmo. A gente é incubado dentro da Universidade Estadual lá da Uneb, lá na Bahia. Tem o nosso escritório, legalzinho, outros equipamentos. Então, a gente conseguiu fazer essas estruturas, mas foi algo processual mesmo, viu, cara? A gente começou lá em 2015, ele já estava com essa ideia já antes, já. Em 2016, a gente começou a pegar as primeiras captações de dinheiro, formar a equipe e até hoje a gente está aí nesse mercado. Beleza? Boa noite, tudo bom? Boa, beleza. Parabéns pelo projeto, está muito bacana. E eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira, como foi desenvolvido o roteiro do jogo? Eu percebo que o mercado brasileiro, normalmente, os roteiros são bem fracos, preocupam muitas vezes na mecânica, no tipo de jogo que gosta de desenvolver, mas deixa a história, o roteiro um pouco de lado e acabam ficando um pouco deficientes nessa área. Então, como que isso foi desenvolvido? E o que veio primeiro? Se foi o roteiro e essa história de trabalhar com o sertão? Ou essa mecânica, survival, e depois vocês desenvolveram um roteiro em cima disso? Boa pergunta. É algo bem complicado de fato, como você falou, narrativa no Brasil é algo realmente difícil de dar importância, mas é difícil não porque a gente não quer, é porque também tem pouco tempo e pouco capital. A gente queria saber de um jogo de exploração de sobrevivência. A partir disso, a gente queria saber, queria fazer uma personagem feminina, justamente pela formação da equipe, que a gente tem, na equipe tem, é bem ampla e bem diversa. Tem uma menina que é programadora, tem dois gays, e a gente queria justamente trazer essa diversidade e também trazer um pouco, quebrar esse mercado também. E até também pelo próprio modelizador e dono da empresa, que também tem uns traços bem índios também, ele é indígena, então ele queria também quebrar esse aspecto também. A gente sabia esses espectros, essas guy lines, vamos dizer, essas linhas para onde que a gente ia, e a partir disso a gente começou a traçar assim, vamos dizer, pontes, pontos de interesse, na verdade, que seriam, quais seriam os guias, as quests, quais seriam os milestones, no caso, os objetivos da personagem, umas histórias interessantes, e a partir disso a gente pegou, beleza, essa história é interessante, gira em torno dessa tal personagem, como que essa história é interessante, essa personagem interessante, vai se comunicar e interligar com Cícera, com Tião, com esse universo e com essa jornada. E a partir desses pontos de interesse a gente começou a criar essa narrativa, trazer, isso é, criar desde o início, como que ela entende o que acontece naquela região dela, até de fato o objetivo final do jogo, mais ou menos assim, beleza? Alguém tem mais outra pergunta? Tá ótimo, tá show? Então, massa então. Espero que vocês tenham gostado, entrem no Discord, baixem o jogo, participem lá, critiquem também, é importante pra caramba pra gente, é muito importante que você chegue lá e diz o que vocês acham sobre o jogo. Siga nossas redes sociais e é isso aí, muito obrigado pela oportunidade, qualquer dúvida, a gente tá indo pela Campus Party nesses dias todos aí. Valeu, galera!